Então a blogueira Mari Gracioli vai mostrar como o celular está afetando a interação das pessoas quando elas saem de casa. E em casa também, nós vamos falar sobre isso depois. Vamos dar uma olhadinha primeiro. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari Gracioli, eu tenho uma coluna sobre comportamento na internet e eu sou completamente viciada em redes sociais. Eu não consigo fazer nada sem ficar conectada e por isso eu fui andando em um bar para saber se a galera ainda sabe flertar como nos vlogs anteriores, sabe conversar, consegue desgrudar um pouco da internet. E se você tem os mesmos hábitos que eu e não consegue comer nada sem postar uma foto no Instagram, é com você o que eu quero falar hoje. Gente, eu não era como se eu li no telefone. Eu estou observando vocês há muito tempo e eu percebi que você não sai do celular. E aí galera, tudo bem? Eu percebi que vocês não largam o celular, está do lado do copo, o que aí? Na verdade nós estamos vendo amigos em comum, entendeu? Amigos em comum e do Facebook. Já liguei para o meu marido, já liguei para minha filha, já liguei para mil pessoas. Foi só isso que eu vou... Só isso? E essa foto que você está postando agora? Para avisar que eu estou aqui com você. Foto da comida, já postou? Foto da batata para colocar no Instagram? Não, não, não. Não. Seu amigo vai e posta aquilo que está sendo, assim, enorme, também não vai você ficar aguando, ó. Você consegue ficar aqui na mesa com o celular na bolsa? Não, não. Não. Eu estou com as pessoas, poxa, as pessoas estão falando comigo, está tendo uma interação aqui. Eu ficar, tipo, no mundo virtual, e isso aqui? Pede tudo isso aqui, pede essa sinestesia toda. Eu não consigo. Eu vou achar uma foto de respeito. Você está bom, galera, batendo uma palma no sexto. Estou aqui, já baixei no posto, eu estou aqui. Já baixei no Facebook, eu estou aqui. Mas e quando vocês vão ao cinema, no teatro, não dá vontade de avisar para alguém? Meu, estou vendo um filme. Cara, estou com uma peça que está incrível. E, tipo, tirar uma foto, olha isso. Desliga o celular na hora da peça ou você não desliga? Não, não. Não. Não? Eu consigo porque eu respeito muito, né? Então, a gente tem um amigo que detesta a galera que está tirando foto e usando a internet e adora já peça dele. Eu acho que quando alguém liga o celular ou vai comentar ou vai fazer alguma coisa durante um espetáculo, o cara é um trouxa. Eu posso ir dentro do teatro, do cinema, onde eu estou, eu não desligo o celular de maneira nenhuma. Ele não está vendo o que está acontecendo no palco. Ele está vendo o que está acontecendo com um amigo dele que ele vê todo dia. Então, eu acho que quem liga um celular dentro de um espetáculo teatral ou de um show de música é um trouxa. Porque ele está perdendo a oportunidade de ver alguma coisa nova, diferente no dia dele. Eu sou uma pessoa que sou alt dessa vida do smartphone, entendeu? Porque eu tenho um celularzinho só para ligar. Mas como? Quando cai a internet, o que acontece? Eu despejo. Eu despejo. Eu despejo.